Bom, pessoal, a nossa viagem até a Serra da Estrela em Portugal foi uma viagem maravilhosa a um dos lugares, ou até mesmo o mais bonito de Portugal, principalmente na época do inverno. Vocês vão ver durante a minha viagem aqui, nesse vídeo, umas paisagens muito lindas, maravilhosas, que só a Serra da Estrela em Portugal pode fornecer para nossas vistas essas imagens maravilhosas. Então, assiste o vídeo até o final. Muito obrigado a você que tem entrado no canal. Fique aí firme e forte no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like. Você faz parte da família viajando na natureza. Então é isso. Viaje comigo até lá. Vamos lá, vamos embora. Música 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 Música